As pessoas que te amam, fizeram de você quem você é. Ainda são parte de você. Se você parar de ser você... Aquela última parte deles que ainda tá aí dentro, quem você é... Some. O medo não é real. Tem medo de quê? Não importa. O que importa é o que se faz a respeito. Medos são medos. Você não pode ser fraca. Fraqueza é morte. Medo é morte. Quando você tiver medo, diga. Que se dane. Eu não tenho medo. Nem sempre conseguimos o que queremos. Contanto que alguém mantenha o sonho vivo... Esse sonho não morre nunca. Quando você decide manter o sonho vivo... Não importa o quanto você sangra... Nem se as lágrimas secam... Você tem que continuar. Isso é ser um cavaleiro. Seja um herói. Seja qualquer coisa que precise que você seja. Ou não seja nada. Você tem que dar outro jeito. Você falava em dar um fim em uma vida. Eu sei o que é se sentir abandonado. Ficar com raiva de tudo. O mundo não é um grande arco-íris. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Você é melhor do que isso. Tchau, o mundo é você. Tchau, o mundo é ser. Tchau, o mundo é quem está. E tem muito medo. Tchau, o mundo é um grande arco-íris. Esas são as duas coisas. Abertura Abertura